Olá pessoal, bom dia. Bom, a aula que eu quero trazer hoje para vocês é uma revisão do nosso primeiro conteúdo, que foram os números inteiros. Vou fazer em duas partes. A primeira é o conceito geral, o que são números inteiros, onde é que a gente encontra os números inteiros, como representar na reta numérica, como comparar e assim contemplarmos as aparações. Mas antes de a gente falar sobre os números inteiros, vamos lembrar um pouco sobre os números naturais. Os números naturais são aqueles que a gente utilizou durante toda a nossa vida, que vai do zero até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O que aparece de novo aqui? Os números negativos. Então, os números inteiros, eles são uma junção dos números positivos, que eram conhecidos como os números naturais. E a gente vai acrescentar agora os números negativos. Onde é que a gente encontra no nosso dia a dia números negativos? Quando a gente vai falar, por exemplo, em temperaturas abaixo do zero. Então, menos 15 graus Celsius, menos 12 graus Celsius. Quando a gente também vai falar de débitos, né? A gente até já conversou sobre isso nas aulas. Por exemplo, quando a gente tem um débito de 50 reais. Se é débito, é algo negativo. A gente deve 50 reais. E aí, a gente teve um crédito de 50. Um crédito de 60 reais. A gente deve ter um débito de 50 e um crédito de 60. Então, quando é que o crédito vai suprir o débito? Tá? Então, nesse caso, a gente ficaria com um valor de 10 positivo, né? Porque o crédito, ele foi maior do que o débito. A gente também trabalhou esse certo de aula, né? Quando a gente avaliou os extratos bancários. Bom, então, de maneira geral, os números inteiros são aqueles que vão reunir números que vão do zero ao infinito positivamente e do zero ao infinito negativamente. Como é que a gente vai representar isso na reta numérica? A gente vai votar a origem, que é o zero. A direita do zero ficam os números que são positivos. Os números naturais. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e assim por diante. A esquerda do zero vão ficar apenas os números negativos. Então, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco e assim sucessivamente até o menos infinito. Então, como é que eu vou saber, né? Como criar uma reta numérica? Então, a gente passa um traço, né? Então, duas setinhas nas pontas. O meio a gente vai marcar como a origem, como zero. Pessoal, sempre depois do zero, ou à direita ou à esquerda, ou seja, ou positivo ou negativo, sempre vai vir o número um. Então, se for à direita do zero, é o um. Se for à esquerda do zero, é o menos um. Mas ainda por que que o mais não aparece? Já que é o número positivo. Também falei pra vocês isso na sala de aula, né? O sinal de positivo, ele não precisa aparecer. Porque a gente subentende, né? Foram todos os números que a gente aprendeu durante a vida todinha. A gente subentende que eles são negativos. Quem é que tá aparecendo novo agora? Os negativos. Então, eles merecem ser representados com um símbolo de menos na frente deles, tá? O que que a gente consegue entender com tudo isso? Depois da explicação que eu fiz qual é a numérica e depois que eu expliquei pra vocês o que seriam números naturais em tempos. Qual é a conclusão que a gente chega? A gente conclui que os números naturais, o conjunto dos números naturais, estão inseridos, estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Por exemplo, eu posso dizer que os números naturais que vão cruzando ao infinito, são os positivos, eles estão, ó. Olha o conjunto maior. O conjunto maior dos inteiros, engloba tanto os negativos como os positivos, certo? Então, a gente tá unindo os dois, né? Os dois números, tanto os positivos como os negativos, estamos colocando dentro do grupo maior que são os números inteiros. Então, a gente entende que os números naturais, né, pertencem, estão inseridos dentro dos números inteiros. Então, eu posso dizer que o número dois, ele tanto é um número natural, como, consequentemente, ele também vai ser um número inteiro. O número dois positivo, ele também é natural, como ele é inteiro, tá dentro dos dois símbolos. Porém, o número menos quatro, ele vai ser apenas considerado um número inteiro. Por quê? Porque dentro dos números naturais, eu não vou ter números negativos. Então, o número menos quatro, ele é apenas um número inteiro, ok? Bom, o que seria o módulo do número inteiro? O módulo do número inteiro também é chamado de valor absoluto. Ou seja, a distância que aquele determinado valor tem em relação à origem. Por exemplo, o número menos três, por exemplo, ele está a distância da origem, que é o zero. Ele está numa distância de três. Então, o valor absoluto, na teoria, é a distância que o número tem com relação à origem. Na prática, a gente vai levar em consideração apenas o número, tá? Então, a gente não vai diferenciar se é positivo ou negativo. A gente só vai levar em consideração o valor. Então, se eu peço para vocês o módulo de menos dois, seria o quê? Dois. Eu vou levar em consideração apenas o valor. Eu não levo em consideração os sinais. Qual seria o módulo de quatro? Quatro. Então, não é em consideração se é positivo ou negativo. Lembrando que o módulo, ele é representado por essas duas barrinhas, tá? Então, o módulo, ele vai estar se referindo a um único número. Módulo de menos cinco, cinco. Módulo de menos quatro, quatro. Módulo de oito, oito, certo? Quando a gente vai comparar os números inteiros, a gente vai poder comparar de três maneiras, a gente vai ter que analisar de três maneiras diferentes os números que estão sendo comparados. Por exemplo, se a gente for comparar apenas os números que são positivos, essa é fácil. O maior vai ser aquele que tem o maior valor do número. Quem é maior entre quatro e oito? Oito. Então, boquinha aberta para o oito. Sete e três. Quem é maior? Sete. Boquinha aberta para o sete. Esse é o mais tranquilo. Quando a gente vai comparar o número positivo e o número negativo, a coisa vai funcionar da mesma maneira, né? Claro que quanto mais a direita da regra numérica você tiver, maior é o seu número. Então, consequentemente, todo número positivo vai ser maior que qualquer número negativo. Então, nesse caso, quem é maior sempre vai ser o positivo. Oito é maior ou menor que menos dois? Maior. Boquinha aberta para o oito. Menos quatorze e vinte e cinco. Quem é maior? O vinte e cinco. Boquinha aberta para o vinte e cinco. Qual o problema? Quando a gente vai comparar todos os números negativos, tá? E aí eu expliquei para vocês na sala isso de duas maneiras. A primeira era com relação à reta numérica, né? Quem tiver mais próximo do zero, quem tiver mais à direita da reta numérica, é quem vai ser o maior. Essa foi a primeira explicação que eu dei para vocês. A prática. Por exemplo, menos quatro e menos dois, quem é maior? Então, menos quatro e menos dois. Quem está mais à direita da reta numérica? Ou quem está mais próximo do zero? O menos dois. Então, menos dois é o maior. Menos sete e menos quatorze. Quem estaria mais próximo do zero? Ou quem estaria mais à direita na reta numérica? O menos sete. Essa foi uma das maneiras que eu dei para vocês para descobrir quem vai ser o maior com relação a dois números negativos. negativos. Ou, a gente pode usar a teoria. O que é que a teoria diz? Que quando você compara dois números negativos, o maior número vai ser aquele que tiver menor módulo. módulo. Tá aí. Então, explique isso direito. Vamos relembrar bem direitinho. O módulo, não é o robô absoluto? Qual é o módulo de menos quatro? Quatro. Qual é o módulo de menos dois? Dois. Quando você compara dois números inteiros negativos, você vai utilizar, se você for pela teoria, aquele que tiver o menor módulo. Quem é que tem o menor módulo entre quatro e dois? Dois. Tá? Menos sete, menos quatorze. Qual é o módulo de menos sete? Sete. Qual é o módulo de menos quatorze? Quatorze. Quem tem o menor módulo? O sete. Então, a gente pode comparar números inteiros negativos de duas formas. Pela prática, né? A gente vendo quem tá mais à direita da recta comérica, ou quem tá mais próximo do zero. Ou pela teoria, né? Que diz que, quando você compara dois números inteiros negativos, o maior vai ser aquele que tiver menor módulo. Bom, vamos agora ver então o que seria antecessor e sucessor de números inteiros. Como o próprio nome já diz, antecessor é aquilo que vem antes. E sucessor vai ser aquilo que vem depois. Tem que ser levado isso ao pé da letra, tá? O que vem antes na recta numérica e o que vem depois. Vocês aprenderam isso também, né? Não só agora no sétimo ano, mas vocês também já tinham aprendido isso, né? Quando você pega, por exemplo, o número dois. Ah, quem vem antes é o número um. Quem vem depois é o número três. Mas quando a gente fala de números inteiros, até vocês ficarem familiarizados com a reta numérica e com os números, fica um pouco complicado, tá? Mais nada que com o exercício, né? Vocês não consigam resolver. Vamos lá. Quem seria então o antecessor de três. Três é o número inteiro. Então, o antecessor dele é o que vem antes, é o dois. E o que vem depois, né? O sucessor é o quatro. Certo? O número um. Quem é que vem antes? O zero. Quem é que vem depois? O dois. A gente vai fazer do mesmo jeito com os números inteiros negativos. Então, menos um. Quem é que vem antes do menos um? À esquerda. O menos dois. Quem é que vem depois, que é o sucessor? Zero. Menos três. Quem é o antecessor? Menos quatro. E o sucessor? Menos dois. Certo? E o que seriam números opostos ou simétricos? Lembra que eu disse para vocês que com o módulo. A gente está falando de um único número. A distância do número até o ponto de origem. Isso é o módulo. Quando você vai fazer números opostos, né? Se você está comparando dois números. Então, quem é o oposto? Quem é que tem a mesma distância à origem, mas possui um sinal oposto? Por exemplo, quem seria o oposto de menos quatro? Então, eu vou achar aqui o menos quatro. O menos quatro, para ele chegar até a origem. Ele tem quatro casas. Quem seria o oposto dele? Quem é que do lado negativo, do lado positivo, possui a mesma distância? Uma casa, duas, três, quatro. É o número quatro. Então, o oposto de menos quatro é quatro. Ambos têm a mesma distância para chegar à origem. Ou, na prática, seria o mesmo valor, apenas com o sinal trocado. Nesse caso, quem seria o oposto de dois? Menos dois. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Tenham refrescado. Entendido não, porque vocês já tiveram essa aula, né? Espero que vocês tenham relembrado e reentendido. Vou passar uma atividade para vocês, tá? E na próxima aula, a gente conclui a revisão de números inteiros, tá? Beijo para vocês. — Sous-titrage Société Radio-Canada—